A Argentina, na final da Liberta, passou o perrengue, como é que foi? Tem história boa pra contar? Tem, tem história boa. Eu fui sem ingresso, né, cara? E na época o presidente era o Andrés... Não, o Roberto de Andrade, né? Não, o Andrés. Foi o Andrés. O quê? Na Libertadores. Na Libertadores? Não, não. Era o Kobe. Era o Mário Kobe. Era o Mário Kobe, mas o Roberto de Andrade era o... O homem forte do futebol, isso, é. E aí eu fui no... Com a cara e com a coragem. Fui na raça, eu mais dois camaradas, fomos pra lá, pra Argentina e... Fiquei lá, acordei no dia seguinte e... E fui pro estádio do Corinthians, lá no estádio... Fui no hotel do Corinthians, pra ver se eu consegui ingresso, né? Aí eu demorei pra entrar, não consegui entrar no hall do hotel, demorou pra caralho. Tava mó bloqueio foda ali. As torcidas já cantando e tava tendo uma manifestação no dia dos trabalhadores lá no centro ali, perto do hotel Transamerica, onde tava o clube. E... E eu consegui entrar ali e aí comecei a ir atrás, né? Aí fiquei sabendo do Tiaguinho, que ele tava no hotel, né? O Tiaguinho do Exalta Samba. E a gente tinha feito uma parada há pouco tempo antes, no Alto das Horas. Parada, inclusive, do Corinthians, né? Que a gente fez junto. E aí eu tava no telefone ligando pra ele, assim, daí passou o Roberto de Andrade, né? Aí eu fui lá, tipo, moleque pidão, né? Pô, ô tio, chega aí. Libera nós no jogo, pelo amor de Deus. Pô, assim você me fode, caralho. E liberou. Aí liberou, né? A gente escolou uns ingressos pra nós. É mesmo, velho. Aí você pujou. Você meteu o Biruta. Mas também você foi porque você já era no Badawi, né? Não, não. Mas eu também, eu tinha tocado na gestão do Andrés. Eu tinha tocado na festa juniola do clube. Tinha me aproximado um pouco da diretoria ali. Eu participei também do centenário do clube, no Nega Baú. Cantei lá. Com... Com os cadavelhas virgens, né? Então foi com o Ronaldo também. Tava no palco ali. Então acabei me aproximando um pouco e rolou a dia no jogo. Que legal, velho. Por isso que eu te perguntei se você tem interesse se envolvendo no clube, tipo assim, o Neto. Ele já falou várias vezes que ele quer ser presidente do Corinthians. Você tem interesse, sei lá, mano, de... Ser conselheiro? Não digo nem ser conselheiro ou trabalhar como um diretor, um gerente, fazer alguma parada. Eu não tenho essa vontade, cara. Você não tem essa vontade. Mas você acha que você seria competente pra mexer no futebol do Corinthians? Competente, sim, cara. Minha vida não é fácil de ser gerida, porra. Não, mas eu não quero esse B.O., não, mano. Eu quero ter o sentimento do torcedor, velho. Não quero perder isso. Você acha que frequentar lá dentro ia te fazer... Pode ser que aconteça. Perder um pouco o tesão. Pode ser que aconteça. Eu não quero conhecer os meandros do futebol, mano. Prefiro ter essa paixão de torcedor, mesmo. E você falou que tava com medo da Covid antes da vacina. Mas eu posso, de repente, me tornar conselheiro pra votar no clube, entendeu? Tá. Você acha que os seus torcedores têm que ter direito a voto? Eu acho. É? Principalmente no clube igual o Corinthians, né? Com toda a história da democracia e tal. Eu acho que todos os clubes deveriam ter votação pelos seus sócios torcedores. O povo tem que participar, né? Eu acho que sim. Ainda mais um clube de massa. Eu tô contigo. Eu acho que deveria ser alguma coisa pra ser organizado o mais rápido possível. Mas não aquela coisa assim, ah, o cara é só... Mas nenhum lugar do mundo é, né? Se não me engano. No Internacional, os caras são assim. No Bahia, os caras fazem assim. Ah, sim. Aqui no Brasil? Aqui no Brasil os caras fazem isso. Não sabia. Mas, por exemplo, também dá pra vacalhar, por exemplo. O Vasco também? No Vasco eu não sei, velho. No Vasco eu não sei. No Vasco é a loucura, aquela votação. Nossa. Todo ano empugina e vai pra justiça. Aí tem outra marca de novo. Tem, tem. O Vasco, nem o Vasco entende. Mas, tipo assim, não adianta você pegar, ser sócio torcedor por um mês e ter direito a voto. Se você ficar pensando em um ano, toda hora você contribuir e ter direito a fazer uma parada. A partir de três anos, vai. Ok, pode ser. Eu acho que é legal. Eu sou a favor do sócio torcedor de uma maneira organizada e ter direito a voto. Ainda mais um clube como o Corinthians tem essa ideologia sensacional. Você falou que tava com medo de morrer por causa da Covid, o caralho. Acho que todos nós, em algum momento, falamos. Porra. Caralho, mano. Essa porra, realmente, a gente sempre levou a sério, mas você potencializa quando você vê gente próximo a você, infelizmente, indo embora. Agora que o Corinthians volta, no dia 1º de novembro, contra a Chapecoense, a receber 100% do público. Tô lá. É. Lógico. Já se sente à vontade. Ah, tô vacinado, malandro. Já era. Eu acho que tá exigindo a vacina, não, não. Tá, tá, tá. Tá exigindo a vacina. Fica de máscara. Vamos lá, pô. Você vai ficar de máscara. Leva um alquinho no bolso, acabou, mano. Já era. Falando que os polícias vão tirar o álcool do bolso, a gente vai beber o bagulho. Aliás, isso é um absurdo não vender cerveja no estádio, né, cara? Eu acho isso um absurdo, mano. Eu também. Pelo menos voltou os bandeirões agora, vamos ver se volta a cerveja. Acho que no Rio Grande do Sul vende cerveja. No Rio também. No Rio Grande do Sul vende. No Rio vende também.